E aí, galerinha, estamos aqui de volta para mais um vídeo, galera, e hoje eu venho trazer para vocês o upgrade do ataque do dragão, né, ele vai passar a ser chamado de Draconita, ou Dragonite em inglês, é isso aí, é o nome do Pokémon, pelo menos na versão em inglês. Isso aí foi descoberto bem recentemente, se não me engano, pela Glintin Queen, é isso aí, vou dar logo os créditos aqui para ela antes que vocês falem que eu estou copiando, e é isso aí, vamos lá. Primeira coisa, obviamente, você vai ter que conseguir o ataque do dragão normal, já fiz o vídeo, vou deixar aí nos cards e na descrição para vocês darem uma olhada, e agora eu vou mostrar para vocês quatro localidades aí de umas bandeiras que ficam fora do mapa. Vou aproveitar para mostrar agora antes, porque depois elas vão sumir. A primeira aí, no caso, ó, já avisando, ficarão três nos três locais onde a gente pega o dragão, né, onde a gente viaja no dragão, e um quarto vai ficar lá no spawn. Isso aí é só para facilitar com que vocês decorem mesmo. O primeiro aí, no caso que eu vou mostrar, já é a parte da sala do controle do dragão, lá onde a gente liga a energia, né, Esse, no caso aí, tem ali um pedacinho de uma bandeira bem no meio aí, atrás ali, você sempre vai subir na marquise, tá, galera? Você vai subir naquela marquise onde você pega o dragão e olhar lá na frente, que logo aí a gente vai ter essas bandeiras. Eu estou mostrando só para vocês decorarem logo. O segundo aqui vai ser o da biblioteca, que é a entrada logo à direita, lá onde a gente tem a máquina amarela, pois é, a gente sobe ali na marquise e logo ali na esquerda temos mais uma bandeirazinha aí para decorar. O terceiro aí vai ficar lá na esquerda, obviamente, lá na luz vermelha, né, lá naquela parte lá dos tanques e tal. Pois é, você sobe ali na marquise, olha na direita e logo abaixo de um tanque que está ali pendurado, vai ter mais uma bandeira. E por último, como eu falei, tem um lá no spawn, ali perto do Quick Revive, na frente dele, à direita, você vai ver que tem um buraco, né? E se você mirar um pouquinho ali na frente, vai ter uma bandeira. Cara, no vídeo eu acho que vai ser muito difícil de vocês verem, mas ele fica na parede ali, na parte escura, cara. Depois, se não me engano, eu até subo e vou no segundo andar aí para ver se mostra de uma forma mais fácil, mas ainda assim vai ser um pouquinho difícil de enxergar, mas quando vocês estiverem jogando, vai dar para reparar numa boa. Bom, uma vez tendo esses quatro locais em mente, o que vocês vão ter que fazer agora é matar os zumbis usando o ataque do dragão. Se não me engano, são cerca de 50 zumbis, então em duas hordas aí que você juntar e matar todo mundo, provavelmente você já vai conseguir os 50. No máximo, em três. Em três, com certeza, você vai conseguir e quando der certo, vocês vão escutar esse barulho aí bem alto e bem característico. Olha só. Assim que vocês escutarem esse barulho, caras, podem olhar pelo mapa que provavelmente as bandeiras sumiram, mas não todas, ok? Isso aí vai ser de acordo com quantas pessoas estão jogando na partida. Se você estiver sozinho, como no meu caso aí, os outros três locais terão sumido e vai ficar um só local disponível. Se estiver jogando duas pessoas, sumirão dois e vai ter duas bandeiras aí no local. Por quê? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que usar o ataque do dragão em cima da bandeira que sobrou. Simples assim. Lembrando que se estiverem jogando em quatro, né? Quatro jogadores, então serão quatro bandeiras. Isso quer dizer que cada um vai ter que acertar uma vez. Isso é bom porque a gente só tem um ataque, né, galera? Então, cada um só tem um ataque e cada um vai ter sua chance aí de pegar a bandeira. No meu caso, mais uma vez, como eu estava sozinho, bastou eu acertar em um, que foi exatamente a do tanque aí, que é onde eu já estava até fazendo o circo. A primeira vez eu errei, vou ver se eu mostro aí pra vocês mais ou menos eu errando, tá? Não pegou a bandeira, mas agora eu vou mostrar quando eu acertei. Eu sinceramente não sei onde eu coloquei ali pra que eu acabasse acertando, mas enfim, deu certo, é o que conta, beleza? Como vocês viram aí, se a bandeira sumir é porque deu certo. Sem contar que tem um barulhinho também, bem alto, e dá pra identificar certinho se você conseguiu passar dessa etapa. Bom, agora vocês vão ter que ir lá pra área do Pekka Punch, lá onde a gente fez a primeira defesa pra pegar o ataque do dragão. Na primeira vez a gente vai ter que fazer a mesma coisa, vai estar a máquina lá pra gente ativar mais uma vez. Basta apertar o botão de ação que vai fechar as comportas e a gente vai ter que defender aí mais uma vez, assim como a gente já fez pra pegar o ataque do dragão normal. Só que tem um grande detalhe aí, tá galera? A gente vai ter que usar o ataque do dragão aí do lado de fora, é isso daí. Se você não fizer, se você não usar o ataque do dragão, não vai dar certo. Essa é uma dica muito importante. Eu espero que você use e mate também, tá? Todas as vezes que você viu que ficou disponível ali embaixo, é só ficar de olho ali no canto inferior direito, né? Que mostra ali o indicador do ataque do dragão. Toda vez que ficar disponível ali, você já usa, ok? Não use uma vez e pense que é só isso. Vai sim ficar disponível outras vezes e você vai ter que usar de novo. No meu caso aí, deu certo de primeira, assim que eu concluí aí essa defesa. É só ir lá naquele mesmo computadorzinho que vai estar lá pra gente pegar a draconita. Basicamente, galera, a draconita é a mesma coisa do ataque do dragão normal, só que a gente vai ter duas e agora ele vai estar vermelho, né? Ele vai estar avermelhado assim o poder. E não deu pra eu ter certeza se ficou mais forte ou não, mas tudo indica que sim, né galera? Era um upgrade, é sim, pra ficar mais forte. Outra coisa que eu percebi é que ele ficou com dois aí. Aí eu usei os dois no round, o round virou e só veio um. Aí eu, beleza, aí eu pensei, pô, deve só encher um pro round. Só que eu peguei um max ammo e não fiquei com dois. Eu não sei se foi bug, né? Ou algo parecido, mas enfim. A partir do momento que eu usei os primeiros dois, só veio de um em um, infelizmente. Pode ser que seja um bug, né? Treyarch adora dar umas vaciladas assim. Se não me engano, aconteceu a mesma coisa no upgrade do escudo lá em Shadows of Evil. Veio meio bugadinho e depois eles corrigiram. Acho que aí vai ser a mesma coisa, beleza? Então é isso, galera. Se gostarem, por favor, não esqueçam do like do favorito pra dar aquela velha moral. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz, até mais. E até o próximo vídeo. Falou! Fiquem na paz, até o próximo vídeo.